Primeiramente nós vamos iniciar a mensagem que estamos já concluindo, ouvindo, que é a mensagem, o arrebatamento. É uma mensagem que a gente já tem há tempo, mas a gente acaba às vezes passando por alto. Nós temos uma mensagem recentemente que veio intitulada E desde então, que foi pregada, creio que na passar do ano, de 59 para 60. E nós temos uma que ele pregou depois, que foi do dia 16 de julho de 1960, seis meses depois, que ele só intitulou desde então, não tem o E, é desde então. E há algo aqui para nos chamar a atenção. Aqui no parágrafo 226, ele diz-nos aqui, ele diz aqui, eu não terei tempo nesta reunião para vos dizer. Veja bem, chamou a atenção porque era algo de suma importância. Então ele disse, eu não vou ter tempo para dizer isso a vocês. Mas ele diz, em 1933, reticência, ele diz, esta é uma nação da mulher. É um número 13, falando da América. Aparece no décimo terceiro capítulo de Apocalipse. E você, só para esclarecer, porque alguém pode não entender como está os Estados Unidos, no capítulo 13 de Apocalipse. Ali aparecem duas bestas. Uma que se levanta da água, que quer dizer povos e nações. E uma que se levanta da terra. Uma que se levanta da terra, que é a América. E ela está representada na América, que é um país que levantou da terra. Um povo que veio ali para adorar a Deus livremente. E a Bíblia diz ali que se levantou como um cordeiro, mas falou como um dragão. Queira ou não queira, goste ou não goste, a nação americana é a cabeça do mundo. Eles são hoje o que determina o poder, é a besta. A Bíblia diz que quem, quando fala de besta, a pessoa logo pensa em uma coisa prejorativa, não quer dizer isso. Quer dizer poder. Pode ser bom ou mal, mas na verdade ele não é lá tão bom. Mas está falando de um poder que domina, besta, força. E a Bíblia diz que quem fará guerra contra a besta? Todo mundo pode falar, ir para lá e para cá, mas quem se atreve a levantar contra a América do Norte? Quem se levanta tem problema. E eles saem a caçar por aí, os terroristas, pelo mundo, eles não vão só, não ficam só no território deles, eles vão nos países, e Bin Laden, e outros, e outros, que vão atrás e vão matando. Então, só para lembrar, ela está no décimo terceiro capítulo, mas vamos prosseguir. treze listras na bandeira. Tudo é um treze. Tudo é uma mulher. Agora, quero que você preste bem atenção. Lembre-se, assim diz o senhor, haverá uma mulher governante antes do fim do tempo. ou será ela presidente ou vice-presidente. Quero que você preste atenção, e ele diz, assim diz o senhor. Hoje, nós temos uma vice-presidente eleita, muito popular, inclusive, na América. Possivelmente, ela tenha feito com que o presidente ganhasse, com que o Bande ganhasse, porque ela é muito popular. Ela é uma senadora muito popular. e, então, lembre-se, volto a dizer, é assim diz o senhor. Eu tinha marcado isso aqui, certamente já tinha lido aqui na igreja há tempo atrás, mas a gente lê, é, mas, não é? Que estava sublinhado aqui, não é? Ou será a igreja católica, ele diz, como uma mulher. Ele diz, é a visão que ele viu de uma mulher, mas pode ser também a igreja católica. O Partido Democrata são católicos, de origem católica. O Partido Republicano é a origem evangélica. A origem deles, o fundamento evangélico. Então, é demasiado, irmãos, sinais que deveriam nos chamar muita atenção. Deveria realmente nos acordar. É mais tarde do que nós pensamos. Veja aqui o que ele diz. Eu tenho visto ela. Uma grande mulher. A nação inclinando-se a ela. Será antes do tempo do fim. E eu quero que você chamar a atenção para mais um detalhe. Assim diz o Senhor. Ele repete aqui. Assim diz o Senhor. Anote e descubra. Está falando de coisa para o futuro, não é? Anote e descubra. Veja o que ele diz mais. Vocês, jovens. Sabe quantos anos eu tinha quando ele falou isso? Eu tinha 12 anos. Estava entrando na adolescência. Então, era para os jovens isso. É para os jovens como eu, não é? E hoje sou um anciano. Para vocês, jovens. Anote. Veja se isso acontece. Quer dizer, anote, porque será para o futuro, não é? Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Aleluia. Realmente nos causa impacto isso. Que Deus nos ajude. nos desperte, porque estamos aí dentro desta hora. A qualquer momento algo acontecerá. os santos se levantarão e os vivos serão transformados. Essa pandemia, eu estava falando aqui, eu creio que na sexta-feira, foi em Nova Petrópolis, não sei, não pense você que ela vai desaparecer assim. estava vendo a estava vendo ainda um médico dizendo, estava entrevistando, eu pensei que ele devia ser um médico, talvez. Ele disse, as pessoas estão esperando uma vacina. Ele disse, ainda que a vacina saia, a vacina, veja bem, o vírus, o coronavírus, ele mata uma porcentagem pequena, na verdade, das pessoas que se contaminam, principalmente os velhos. mas, assim mesmo, não é uma porcentagem pequena. A maioria dos anciãos e anciãs que pegam a doença não morrem. Pessoas que já têm algum tipo de sequelas, problemas, então, são os que mais são afetados. Mas não chega, chega longe, eu creio, não teria a porcentagem aqui, a estatística, mas seja bem longe de 1% dos que se contaminam que morrem, que vêm a óbito. E a vacina, a melhor vacina, a mais, acho que a melhor, ela cobre 90%. Quer dizer, 10% não fica coberta igual. Então, você não pode pôr muita esperança na vacina. E uma vacina, como eles mesmos dizem, não é uma coisa que sai assim, da noite para o dia. Ela vai sendo testada, testada. As pessoas que estão passando por, em outras palavras, por cobaia, estão sendo usadas para fazer os testes, elas têm, em dois anos, elas podem ter ainda problema devido à vacina. Contra as indicações ainda, em dois anos, pode aparecer. Então, a nossa segurança está naquele lá de cima. Façamos a nossa parte, vamos ser prudentes, como falamos aqui no domingo passado, vamos ter cuidados. Você não precisa, está indo a lugar que você não precisa ir, você não precisa estar indo como o mundo está fazendo, ontem indo para a Nova Petrópolis, aí você olha em lugar que tem esses bares e boatos e coisa, está cheio de gente. Você vai aonde é preciso, evita. o lugar mais seguro que você tem para vir é na igreja. Aqui tem cuidado, tem ali o álcool em gel, distanciamento, você não precisa estar abraçando ninguém, faz a sua parte. É o lugar mais seguro que você tem para vir é na igreja. Então, eu vou seguir aqui, antes de ler a escritura, na própria mensagem, Mombranda disse, aqui do início da mensagem, o arrebatamento, ele disse, eu creio que nós estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Claro que a mensagem, isso aqui ele pregou em 65, foi das últimas mensagens que ele pregou. A mensagem tinha que percorrer a terra. tinha que chegar aos eleitos. E hoje, com a vinda da internet, como os filhos de Caim trabalharam na ciência, você sabia que a ciência vem dos filhos de Caim, a ciência da árvore do bem e do mal. é muito raro, muito raro você encontrar um filho de Deus cientista. Porque a tendência de um cientista é ser incrédulo, é crer só na matéria. Há algumas exceções. Mas Deus usa isso. Se mesmo canais da internet que estão levando toda a imundícia para o mundo, também está transportando a palavra de Deus. Também está atingindo pessoas ao redor da terra. É uma varrida ao redor para que os eleitos sejam alcançados. De alguma maneira, o eleito vai ser atingido. Como nós estávamos fazendo a live ali, acho que foi a, se eu não me engano, a primeira, ou a segunda, foi a primeira, eu creio, que aquela jovem brasileira lá em Portugal, ela não estava buscando, simplesmente caiu, ela estava assistindo a uma cantora, de repente entrou a nossa página. No mínimo, ela ficará inexcusável. A porta se abriu para ela. Aleluia. E ela mesmo confessou, ficar desesperada querendo voltar para Cristo. Então, diz o profeta, eu creio, eu de fato creio que nós estamos vivendo nas cenas finais da história desse mundo. A vinda do Senhor. Aleluia. Pregando a mensagem volte à vista para Jesus, ele disse, eu vou ter que, aonde eu tenho chegado, eu estou retrocedendo, parando aqui, tenho que descansar um pouco de tempo, esperando aquela hora para que essa terceira etapa esteja totalmente em operação. mas primeiro essa nação americana tem que exercer todo o poder da primeira vez. Eu penso que tudo está aí diante de nós, não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. e ele diz mais, eu li o paráu 14, agora 16, há demasiada vindicação sobrenatural, diz ele, há demasiada vindicação sobrenatural da palavra escrita de Deus desta hora, são linguagens que os da noiva entendem. Palavra escrita de Deus desta hora, quer dizer, o que a mensagem fala para hoje, não é o que falou para o tempo de Lutero, de Wesley, de Pentecostal, não, para esta hora. Aleluia, se você observar o pensamento teológico denominacional, não capta nada desta hora, eles contam história, bonitas histórias da Bíblia, do que Deus fez no passado e tudo, mas, a noiva capta o que é as promessas desta hora. Amém. Para que algo, ele disse, é muita vindicação, é demasiada vindicação, para que algo não seja, não esteja se aproximando de nós. É demasiado real. é demasiado real. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No parágrafo 18, então, ele disse, Deus, ele disse, ele disse, nós estamos, estamos em uma esquina, você sabe, em uma esquina é onde se dobra, é uma dobrada de esquina. Nós estamos na esquina. É fácil quando alguém faz uma esquina, ele toma o símbolo da construção. Um pedreiro, por exemplo, faz um canto, como nós chamamos ali, o canto da construção. ele disse, todos assentando tijolos, direto na mesma fiada ali, quer dizer, na mesma linha, como faz a denominação, ele disse. Porém, porém, quando se chega à esquina, é o lugar aonde se tem que se virar em outra direção. ali tem que ter alguém que saiba, então o canto já sai meio torto, então já tem que ser aprumado. Ele disse, veja, agora, Deus não está construindo um muro, ele está edificando uma casa. Veja, e há muitos cortes, cantos, que ele predisse aqui nessa Bíblia. aleluia. Muitos cantos, e a mensagem veio nos mostrar, estava ouvindo agora de manhã, enquanto estava me preparando, nessa mesma mensagem, como está ali no Telegram, e ele realmente mostrando essas coisas, o tempo, a hora em que nós estamos vivendo. aleluia, essas mensagens são verdadeiras mensagens proféticas, para o tempo do fim. No parágrafo 20, então, ele disse, daí nós já vamos para a leitura, do Salmo, Salmo 27, no parágrafo 20, ele disse, assim eu penso, que essa é a maneira de fazê-lo, é simplesmente que a água está subindo, veja, nós podemos sair do cercado, então ele faz a comparação, ele disse de um irmão, que o irmão chamava-se Davi, se eu não me engano, não Davi, ele disse que ele tinha um cercado e tinha os patos ali, por alguma razão, separados, um cercado, eles tinham água, mas tinha cerca, e chegavam perto, mas não podiam estar juntos, mas deu uma chuva e a água subiu e tapou o cercado, e os patos nadaram todos juntos, aleluia, Mombana faz, toma isso como uma comparação, ele disse, a água tem subido, nós podemos sair do cercado, e ter companheirismo uns com os outros, você sabe, ter o verdadeiro amor de Cristo em nosso coração, aleluia, então, é exatamente isso, Deus tem uma noiva unida, uma só fé, um só senhor, um só batismo, uma só vocação, essa noiva que será arrebatada, irmãos, será precisamente, exatamente, como, como aquela igreja primitiva, que estava ali no cenáculo, não é? Estavam todos unânimes, diz a Bíblia, vê? Como, ele disse, como em Apocalipse, capítulo 3, diz, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e searei com ele, esse era Jesus, batendo na porta na era de Laodiceia, todos sabemos que era Cristo, e ele é a palavra, isso mesmo, ele é a palavra, é a palavra batendo na porta, não é? Deus nos ajude, vamos nos colocar de pé, e agora sim, vamos fazer a leitura do Salmo 27, versículo 1 a 5, que lê nessa mensagem aqui, faz a leitura desse Salmo 27, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, versículo 1 ao versículo 5, diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formuzura do Senhor inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por me há sobre uma rocha. Pai Celestial, suplicamos que o Senhor vivifique a sua palavra, de maneira Pai que sejamos todos ajudados, pois entregamos-nos aqui ao serviço do Senhor, mais uma vez te pedimos, já tivemos essa parte introdutória e agora Pai esperamos que o Espírito Santo me fique a palavra em nossas vidas Pai, pois entregamos-nos assim ao teu serviço, no nome de nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus os abençoe, podeis assentar. Vamos então seguir com a mensagem. Aqui nesse salmo, o salmista diz que o Senhor é a minha luz. Se o Senhor é a minha luz, de quem eu temerei? Se o Senhor é a minha salvação? Em outras palavras, é o mesmo que o apóstolo Paulo diz, em Romanos, o Espírito Santo, através de Paulo, ele nos fala em Romanos 8, ele disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas no versículo primeiro, ele disse que não há condenação para quem está em Cristo. Aleluia! e ele disse, de quem eu vou ter medo? A quem eu temerei? Irmão, isso deveria, isso deve ser algo real para cada filho de Deus, se nós temos certeza que estamos em Cristo. Eu sei que a tendência nossa do ser humano é ter medo do desconhecido, medo de alguma coisa, mas a coisa certa é isto, que você saiba que você está em Cristo. É muito importante nós entender nós viver o nosso tempo, nós viver o nosso tempo, deixa eu dizer isto, me veio essa palavra, muitas vezes uma pessoa com mais idade, o homem, a mulher, isso quer viver como jovem, não, você teve o seu tempo de jovem, você tem o seu tempo de meia-idade, você tem o tempo de ancião, e você deve viver como tal, quando as pessoas falam com um ancião, com uma anciã, a Bíblia diz que as mulheres mais idosas, mais velhas, devem dar conselho às mais novas, e as mais novas deveriam buscar conselhos, agora, às vezes as coisas se tornam tão, tão, vamos dizer assim, fora da ordem, uma coisa que se precisa entender, vamos começar, vamos falar isso aqui, um casal, a vida de um marido, de uma mulher, ele deve ser, é um terreno que é deles, quero que vocês me entendam, muitas vezes, as mulheres, isso muitas vezes cristãs, se reúnem, e elas ficam tão à vontade, que elas ficam revelando e falando coisas íntimas do casal, isso nunca deveria acontecer, nem para sua mãe, não, para que você falaria isso? Não, simplesmente tomando um chimarrão lá e contando história, isso dá lugar para o diabo entrar, então, a vida de um casal é como, é um terreno fechado, é como uma embaixada, você tem embaixadas num país, você vai em Brasília, ela tem embaixada de quantidade de país, você não sabe o que está lá dentro, você não tem permissão de entrar naquela embaixada, porque ela é um território daquele outro país, se lá tem uma embaixada americana ou de qualquer outro país, da China, do Japão, você não sabe, lá é um pedaço daquele país que está lá, e é reservado, há segredos, há segredos, por exemplo, no governo, por exemplo, quando vai entrar um outro, que só o governo pode saber, só as pessoas do governo podem saber, agora está uma briga lá nos Estados Unidos, que o Trump não quer entregar a chave lá e revelar segredos, porque não está concordando ainda com a vitória do Band, mas não vamos entrar nesses pormenores, mas o que, na verdade, só o governo pode saber, então, é o governo, então, ele sabe aquele segredo, nada pode sair dentro daquilo aí, a vida de um casal é assim, a vida de um casal é assim, um casal, eles devem resolver seus problemas entre eles, entre eles, os dois, eles não devem, eles não devem misturar os filhos, eles causam um dano terrível, olha, se um homem o pai e a mãe ficam ali discutindo perto das crianças, eles estão se colocando ao nível das crianças, criança que faz isso, só que as crianças brigam e depois está tudo bem, e os adultos não, eles ficam lá, o cara virado, estão entendendo? Eu não estava nem pensando isso, mas me veio agora não falar isso, então, tenham cuidado, isso entristece o Espírito Santo, você tem uma coisa para resolver? Resolva, separadamente, converse, não é com grito que se resolve as coisas, meus amados, não é berrando, é, nem os animais não fazem isso, só que eles estão desesperados mesmo, não é? Não, não é gritando que se resolve, é conversando, é conversando, se entendendo, não dá para conversar, vamos conversar depois, porque é muito importante uma vida de um casal, vocês estão levantando uma família, daí que vêm pessoas firmadas com exemplos, então, tenham esse cuidado, sejam sábios, tenham sabedoria para resolver as coisas, para tratar dos assuntos, e saibam o que você precisa falar e o que você não precisa falar, não é? Mas eu vou deixar aqui, quem sabe em outra hora a gente pode entrar mais nesses detalhes, mas guarde isso, há segredos entre um casal que ninguém deve saber, é vocês dois, e é vocês que vão resolver o problema, não é? E Deus pedirá conta, pedirá conta de vocês, não é? Mas voltando à Escritura, então, ele disse, o Senhor é a minha força, por que que eu vou ter medo se o Senhor é a minha força, se o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha luz, ele continua dizendo, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, para me destruir, você sabe às vezes você pensa em inimigos? Há um espírito, que às vezes você pensa em inimigo, não, não tem inimigo, não, há espírito que pega as pessoas que elas não têm prazer na vitória do outro, elas têm inveja, você nunca vai ver um invejoso progredir, porque ele fica sempre olhando para o outro, ele não olha para a frente dele, ele está olhando para trás, o outro, e ele fica remoendo, porque o outro está bem e ele não está, isso é o espírito de Caim, e o pior que isso é dentro da igreja, pessoas invejosas, um espírito de inveja, e ele fica olhando, pois é, não sei o que, não, você deve se alegrar com o outro, você deve ver o irmão está bem, você não tem carro, mas o irmão conseguiu, que bom, sabe, uma hora ele pode até me dar uma carona, quantas vezes, eu mesmo, quantas vezes precisei, não tinha carro, tinha que pedir alguém que me socorresse, não é, o mesmo, quando eu tinha carro, eu tive que pedir às vezes carro emprestado do outro, não é, uma vez que o meu estragou, pedi do irmão Alvone, fiquei um bom tempo com o chevette dele, não é, chevette não, o chevette era meu, ele era um corcel, não é, e então você, você realmente se alegra com a alegria do outro e Deus vai te dando também, Deus te dá, Deus provê, não é, então há espíritos, ele quer me destruir, mas você não tem que estar com medo, é, as pessoas são cheias de superstição, eu estava, estava viajando esses dias, estava viajando, eu liguei o rádio, acho que lá, na Rádio Gaúcha, e eu escutei que um determinado time lá perdeu, e disse que tinha plantado lá, o treinador era supersticioso, plantou bastante pé de arruda, atrás lá da goleira, não é, mas não resolveu, não é, as pessoas acreditam num pé de arruda, outras acreditam em botar um raminho de arruda atrás da orelha, não é, não sei mais o que, e não acreditam no que Deus tem falado, é, acredito em tanta bobagem, não é, acredito em acender uma vela, queimar uma vela, uma vela de cera, não é, ali, material das velas, e não acredito no que Deus tem dito, não seria tão mais fácil acreditar no poder de Deus, não é, então ele disse que os malvados, malvado quem quer fazer o mal, ele disse, está vendo, eu vi que ia acontecer isso, você nunca deve se gloriar com o mal do outro, você deve orar para que o mal não aconteça com a pessoa, que Deus tenha misericórdia e o ajude, não é, então eu disse, eles queriam me destruir, meus inimigos, que chegaram contra mim, mas tropeçaram e caíram, nunca alguém que se levanta contra um filho de Deus vai ir bem, ele vai ir mal, como eu disse, o invejoso, o invejoso sempre tropeça, sempre tem enrolado, sempre não chega a lugar nenhum, não é, e logo ele disse, ainda que um exército se levantasse, meu coração não temeria, aleluia, olha, e tem a prova da Bíblia, Sansão venceu um exército dos filisteus com coraças, com capacete de bronze, e ele apenas com um osso de uma mula, um osso seco que ele achou lá, você acha que aquele osso fazia alguma coisa? não, mas, Deus usou aquilo, ele quebrou, arrebentou, matou mil filisteus, com o osso de uma mula, não era o osso da mula, não, era o poder de Deus, Deus usa algo que não é nada, para confundir o que é, então, esse é o Deus que nós servimos, se você está certo com Deus, não precisa ter medo, aleluia, ainda que um exército se levantasse, meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, não é? Mas, logo vem o verso 4, que ele diz, uma coisa eu pedi ao senhor, que eu possa morar, não visitar, mas eu morar na casa do senhor, oh meu Deus, isso é algo simplesmente glorioso, você deveria, o profeta diz, o Espírito Santo no teu coração, faz você desejar estar dentro da igreja, entrar e adorar o senhor, nós estamos caminhando para o encerramento, e como disse o profeta, esses dias serão tirados de nós, a igreja, passará por um momento de aperto, eu penso que essa pandemia não trouxe ainda aperto, as coisas estão sendo resolvidas, estão indo, está bem, principalmente entre nós, e a coisa principal que nós precisamos é comida, o que é comida? Porque é o que você precisa para viver, naturalmente falando, e se alguém está faltando comida, é porque é só dizer aí que a gente dá o jeito, os diálogos dizem assim, olha, a dispensa está vazia já, vamos dar um grito aí, e cada um traz um pouquinho, como é que está a dispensa lá, está bom? Está bom, senão a gente já avisa, vamos encher a dispensa, alguém está faltando comida, estou sem comida lá, você não está pedindo favor, isso não é favor, irmão, isso é um dever de todos nós ajudar o que está precisando, o profeta diz, temos que ajudar até onde haja necessidade os nós, não podemos resolver o problema lá do mundo, mas os nós sim, os domésticos da fé sim, precisamos resolver, então, mas eu creio que tudo está indo bem, mas se prepare, são avisos, que coisas piores virão, e você vai depender da fé, imagina você, dois milhões de pessoas, mais os animais, num deserto, sem água e sem comida, Deus abriu a porta lá em cima e derramou maná no deserto, Deus fez a água, a água sair da rocha, a rocha produzir água, esse não é um Deus de ontem, ele é hoje também, e ele é sempre, ele não muda, se nós não cremos isso, nós estamos perdendo tempo, se nós apenas visitamos a igreja e saímos dali como derrotados, então estamos perdendo tempo, nós precisamos confiar, como a Bíblia nos ensina, amém, veja, mas eu tenho que ter prazer em adorar o Senhor, prazer em servir o Senhor, aleluia, como tivemos aqui o momento de adoração, oração, lágrimas a caindo, isso aí, por que não adentrar um dia desse e esquecer o relógio, esquecer o almoço, esquecer qualquer outra coisa, e vamos adorar, não é? Aleluia, novado seja o nome do Senhor, quem sabe, eu espero que a gente possa ter no final do ano, nós temos um escuto direto aí, com bastante liberdade de adoração, eu espero, não é? Aleluia, veja, ele disse, por que, ele disse, se eu, todos os dias da minha vida, na casa do Senhor, porque no dia, do mal, das coisas adversas, das adversidades, ele me esconderá no seu pavilhão, ele me porá no seu tabernáculo, no oculto, do seu pavilhão, oh meu Deus, isso é simplesmente glorioso, mas eu vou, seguir aqui com a mensagem um pouquinho mais, porque, essa mensagem nós estamos ouvindo já, já ouvimos quase toda, espero que todos estejam ouvindo, não vou nem pedir para levantar a mão, mas eu acredito em vocês, que você tem fome da palavra, isso faz parte, é só uns 15 minutinhos ali, que você, mas eu acho que, você pode ouvir várias vezes, essa mensagem aqui, eu já li ela, anos e anos e anos, antes que viesse da voz de Deus, eu já tinha, nós tínhamos ela, já falei, mas eu acho que já preguei, não sei se não, chega uma centena de vezes, eu sei quais decor, mas eu procuro escutar, todas as manhãs, ou depois, ou repito de novo, ouço mais uma vez, porque esse é alimento para a alma, amém? Aleluia! Então diz o profeta, porém, quantos, quantos creem que a Bíblia, creem que a Bíblia ensina, que haverá um arrebatamento da igreja? Ele faz a pergunta, depois que ele leu a escritura, ele faz essa pergunta, quantos creem que haverá um arrebatamento? Porque a maioria das pessoas que se chamam cristão, eles nem sabem o que é arrebatamento, porque não é ensinado para eles, eles estão se preparando para ficar na terra, para viver aqui a vida, eu também creio que nós vamos viver na terra, mas não é nova terra, mas eles viveram essa vida aqui na política, viveram essa vida aqui nessa miséria que está aí, não, há um arrebatamento, há um povo que será arrebatado um dia desse, e eu penso que está à margem, aleluia, não vai chamar atenção, não vai ser algo assim que vai chamar atenção, talvez nós não vamos nos dar conta, não vai ter aviso, não vai ser, oh irmãos, olha, irmãos, se prepara, amanhã, tal hora vai acontecer o arrebatamento, não, nada, a Bíblia diz que aquele que estiver no campo não volta em casa, aquele que estiver no telhado não desça, vai dali mesmo, aleluia, aleluia, oh meu Deus, então esteja preparado hoje, desligue-se do mundo, desligue-se das coisas que interrompe sua caminhada, moça, rapaz, jovens, estão pensando em casar, coloque Deus primeiro, deixa eu dizer isso para vocês, eu não estou dizendo que eu, que eu fui o melhor, não, mas uma coisa eu fiz, eu coloquei Deus primeiro antes do casamento, eu estava me preparando para casar, mas a mensagem criou para mim, e eu não tive outro jeito, fui me batizar, minha noiva que era criada dentro da igreja da denominação, ali servindo, professor da escola dominical, das crianças desde adolescente, ali ajudando, eu não tinha entendido nada da mensagem, era uma coisa estranha, uma igreja que não existia, aqui para nós, não tinha, de repente um camarada, um sujeito que vem lá do campo, se chama analfabeto, de repente toma uma posição, depois que eu estava bem, na igreja, bem no sentido natural, era obreiro, fui aceito ali como, vim, já estava auxiliando lá, vim, o pastor me aceitou ali, fazendo parte do ministério, fazendo parte da reunião ministerial, cantando no coral, de repente larga tudo, para aceitar essa mensagem, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma coisa pavorosa, mas eu tomei a posição, eu coloquei Deus na frente, deveria ter feito mais, mas eu consegui fazer isso, pelo menos, e Deus me deu graça, se você fizer, Deus te dará graça também, eu podia muito bem dizer assim, não é, eu vou casar, depois a gente resolve isso, o problema ia ser bem maior, não, minha noiva tinha que saber com o que ele ia casar, ia casar com alguém que tinha posição, eu fico olhando a homens, às vezes, que não tem posição, não tem direção, deixa a mulher perdida, tem direção, o homem deve ser o cabeça, não é, não entende que cabeça é o mandão, não, é o que tem direção, é o que tem inteligência, cabeça não é só para usar chapéu, hoje que hoje ninguém usa, eu uso um bonezinho às vezes, não, é para pensar, é para dirigir, é, é para ter orientação, inclusive espiritual, é, Deus pedir a conta da sua família, porque você não a dirigiu, você colocou as coisas materiais, ou seja lá, seus bels prazer, em vez de colocar Deus primeiro, ô Jesus amado, mas vamos seguir com o irmão Brana aqui, eu penso que ao falar, eu simplesmente não tento me pôr aqui de pé, para dizer algo, que agradaria as pessoas, eu nem tinha notado que era esse o parágrafo seguinte, às vezes parece que a pregação não agrada, eu disse, eu não venho aqui, para falar algo que agrade as pessoas, eu nunca fui culpado disso, eu quero me pôr aqui de pé, e dizer algo, que me sinta guiado a dizer, e que eu pense que seria de ajuda para vocês, algo que iria favorecer a sua experiência com Deus, se você é cristão, se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne um cristão, esse é o propósito, porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos com o Senhor, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas pense nisso, pense nisso, estamos vivendo em um tempo de adversidades, diz o profeta aqui, nós somos advertidos, como a doutrina diz nos últimos dias, será escarnecida, quer dizer, a coisa verdadeira será escarnecida, é, você pode ver hoje, você pode ver, quase todo mundo, é fácil você encontrar pessoas crentes hoje, mas que não vivem isso, apenas dizem que creem, e você vê mais na condição, por exemplo, feminina, vestuário, é, veja bem, eu fico olhando hoje, no meu tempo, lá, quando eu aceitei a Cristo, lá, nos anos, final dos 69, 70, tinha uma mulher, cortava as pontas do cabelo, ela era disciplina, no mínimo disciplinada, para se corrigir, ficava fora da ceia por três meses, não tinha assunto de mulher usando roupa masculina, roupa calça, usava saia, vestido, hoje, hoje você vê, estão lá no púlpito, estão lá, pastora, brincão nas orelhas, cabelo cortado, pintado lá, que nem uma Jezabel, que você não sabe se é uma palhaça, ou se é um, ou se é uma mulher, não é? as vezes elas rapam a sobrancelha, e faz um negócio para cima, assim, parece umas asas de morcego, não é? Já viu? É? Raspa, assim, daí elas fazem um negócio, assim, parece um morcego voando, não é? e acho que aquele, pregadora, isso é o que a Bíblia diz, que a abominação estaria no lugar santo, isso é uma das coisas, não é só a mesquita de Omar, lá no lugar do templo, não, é muita abominação no lugar santo, mas, há uma noiva, há uma noiva, e essa noiva estará lá, ela tem o mesmo calibre dele, o mesmo espírito dele, a mesma vida dele nela, aleluia, a doutrina será escarnecida nos últimos dias, essa doutrina do profeta, leiamos isso, só por um minuto, faça o favor do profeta, fazendo o favor, está em 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler só por um momento, sobre isso, capítulo 3, 2 Pedro, verso 3 e 4, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias, sobrevirão escarnecedores, andando segundo seus próprios, suas próprias concupiscências, quer dizer, desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? isso não é incrédulo, incrédulo não sabe nada a vinda dos senhores, são pessoas que se dizem crente, mas que duvidam, e por isso não se preparam, porque eles não creem, que haverá um arrebatamento, a pergunta que o profeta fez, vocês creem, haverá um arrebatamento? desde que os meus pais, que os pais, dizer, dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação, eles voluntariamente, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, abrindo apenas um parênteses aqui, é, é, essa sementinha, que o jovem estudando, e que deve estudar, você precisa estudar, até que, cerra o tempo aqui, mas, você vai ver que, principalmente quando chega aí no, como diz assim, já mesmo no, como dizia antigamente, no segundo grau, mais na faculdade, começo a realmente dizer, não, porque o mundo existia um milhão de anos, o profeta diz isso, olha, quantos milhões, não sei, pode ser a bilhões, não sei, só sabemos que, toda a história, se pode provar, de seis mil anos para cá, foi quando o homem caiu, quanto o homem existiu, antes de cair, não se sabe, quanto tempo, que para Deus, era a eternidade, o tempo passou a ser contado, desde a queda, quando o homem caiu, não é? Então, mas, deixando isso agora de lado, então eles dizem, eles se ignoram, eles voluntariamente ignoram, voluntário, porque eles têm vontade de ignorar, veja bem que a expressão aqui é, voluntariamente, eles têm vontade, porque eles têm prazer no mundo, eles querem achar, uma desculpa para dizer, não, isso não é, não, não vai acontecer, não, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já deu de antiguidade, existiram os céus e a terra, terra que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu os mundos, Mumbana coloca aqui, os mundos, não é? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, os mundos foram criados, não é? Então diz aqui, coberto com as águas do dilúvio, aleluia, aleluia, veja, nos últimos dias, eles seriam obstinados, você sabe, o obstinado é como uma besta que, ela tem a tendência para o mal mesmo, não é? então há uma tendência de ser, ir para o mal, eles serão obstinados, orgulhosos, quer dizer, penso muito de si, não é? Mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, faz qualquer esforço para uma coisa mundana, mas eles não se esforçam nada para as coisas de Deus, não é? Mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, está falando isso em Paulo Timóteo, negando a eficácia delas, tem aparência, tem se aparentar, eu sou crente, olha, eu creio, mas nego a eficácia, então ele disse, desses afasta-te, você vê um crente murmurando, falando mal, ele tem uma ideia melhor, ele sempre tem isso, é aquilo, te afasta, fica longe dele, pior do que um ímpio, eu já vi isso, pessoa dentro da igreja que não conseguia se libertar nem dos seus vícios, da carne, e tinha ideias melhores, ficava condenando um, condenando outro, não vai avante, não prospera, não seja amigo de murmuradores, aleluia, não é que você vai ser inimigo, não é que você afasta, não, deixa para lá, um irmão disse, que alguém começou a murmurador, que dentro da minha casa, não, você quer falar mal de alguém, vai, vai em outro lugar, aqui não, ah, mas eu vou perder o amigo, mas que tipo de amigo você quer, você quer amigo, quem tem amigo desse jeito, não precisa de inimigo, não é, amigo para levar o diabo, para dentro da sua casa, para colocar fofoca, dentro da sua casa, murmuração, dentro da sua casa, oh, aleluia, porém a mesma escritura, que eles, a mesma escritura, diz que eles, virão novamente, nos últimos dias, quer dizer, a escritura, diz que apareceria, nos últimos dias, diz aqui, como Janes e Jambres, resistiram a Moisés, assim farão esses homens, probos, quanto a verdade, ele pergunta, você está vendo? Eles personificam, se personificam, se personificam, ser cristão, aleluia, diz o profeta, esse arrebatamento, que acontecerá, e tudo o que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair, para desnortear isso, preste atenção, esse arrebatamento, esse arrebatamento, que acontecerá, há sempre algo a sair, para desnortear isto, quer dizer, tirar da linha, tirar do norte, se você soubesse, quantos demônios, quantos demônios, o diabo tem escalado, nesses dias, para te desnortear, fazer você, perder a paciência, dizer, eu já não entendo mais nada, e sair por aí as tontas, há espírito, demônios, é como, como diz Apocalipse, capítulo 9, aqueles 200 milhões de demônios, que saíram do abismo, eles estavam lá presos, e foram libertos, soltos, para fazer o teu trabalho, nos últimos dias, o profeta diz, ele sabe de tudo, ele sabe orar, ele sabe cantar, só que eles não tem a eficácia, de Deus deles, aleluia, veja, esse arrebatamento, que acontecerá, mas há algo, simples, a sair, para desnortear isto, é o propósito, de Satanás, fazer isto, aleluia, louvado, seja o nome do senhor, eu sei, que Satanás, é o Deus, desse mundo, eu sei, ele é o Deus, desse mundo, você diz, não, é, é o Deus da política, é o Deus da educação, que está influenciada por Satanás, pode levantar, homens que tentam trazer a coisa para a linha, não traz, porque eles estão aí introduzindo, não é? Estava ouvindo agora, existe um projeto, e já não pode mais chamar, menino ou menina, tem que arrumar um nome comum, porque você não sabe o que é que eles são, é, ah, pensadores, são intelectuais, não, eu até esqueci, as palavras que estão querendo colocar, para tratar assim, falar no coletivo, mas não tratar ele ou ela, é tudo uma coisa só, não, esse é o mundo de Satanás, mas está perto, de ele ter que desocupar essa terra, primeiro, ele desocupou a sua vida, é, desocupou a sua vida, não tem mais lugar na 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 sua vida, então ele tem que desocupar a nossa casa também, haverá novos céus e nova terra, aleluia, Paulo disse, o Deus dessa era maligna, enquanto não terminar esse sistema, os demônios estão controlando, inclusive a religião, mas não controla os eleitos, porque eles ouviram a voz de Deus, nesses últimos dias, aleluia, aleluia, tenha discernimento espiritual, vem alguém, diz o profeta, diz o irmão Brana, os historiadores dizem que a grande vitória, a pujança de Lutero, não foi vencer a igreja católica, porque ela já estava muito desacreditada, mas foi vencer os fanáticos, que estavam dentro do seu grupo, e saíram, estavam com ele, e que tinham ideias absurdas, depois ele diz, está aí na era de Éfeso, ele disse, se você observar, no tempo de John Wesley, os manicônios, hospícios, se encheram de pessoas com demências, o avivamento, o diabo perturbando, e muitas vezes, pessoas que estavam tentando tomar posição, perdiam a mente, ficavam loucas, e tudo, por isso, surgiu a história, olha, católico, dizendo, não leia a Bíblia, que você fica louco, mas diz ele, se você observar, o movimento desse último dia, está cheio de espíritos falsos e malignos, você tem que ter discernimento que é certo, e se você tem um pastor, que você crê que está pregando a verdade, ouça, estou falando para vocês aqui, que sou pastor de vocês, mas também, tem muitas outras que estão lá fora, escutando, agora, se você não crê que o seu pastor, está falando a verdade, deixe-o, você não deve favor para ele, seu favor é com Deus, não é o homem, você tem que saber se ele está na direção de Deus, se não está na direção de Deus, deixe-o, porque o assunto é sério, é a sua alma, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, então veja, na mensagem está cheia de ideias, supostas novas revelações, oh irmãos, eu tive uma nova revelação, não é assim que ele te diz, eu tive a abertura, o outro diz outra coisa, não, não, não é isto, oh, não sei o que, para, para, como diz o velho ditado, você não é mala de bêbado, que qualquer um carrega, você tem que ter direção, saber o que é certo, uma coisa é certa, eu sei, aquele Deus que me tirou lá da cachaça, do cigarro, do mundo, me tirou da denominação para essa mensagem, é o mesmo, eu prefiro errar por mim mesmo, mas não pelos outros, mas eu tenho que ter razão na palavra, para me firmar, saber aonde eu estou firmado, aleluia, você não crê, pastor, na abertura da palavra, eu creio, os selos foram abertos, em 63, ele abriu a palavra, não tem alguma, alguma revelação especial, para alguém, a mensagem, ou você capta a mensagem, ou você está perdido, amém, veja, Satanás é o Deus desse mundo, exatamente, esse mundo pertence a Satanás agora, porém Jesus tomará conta dele, ele ofereceu um dia para Jesus, ele disse, olha, eu te dou este mundo, você veio para conquistar ele, eu te dou, não precisa morrer, faça um acordo comigo, me adorem, Satanás quer ser adorado, então ele entrou na religião, ele entrou na palavra, entre aspas, na palavra mesmo, ele não entra, na revelação, mas ele usa, torce a letra, aleluia, e hoje nós, nossa última grande reforma, foi Pentecostes, falando dos Pentecostais, e hoje estamos saindo disso, não é que você está saindo do Espírito Santo, você está saindo do movimento Pentecostal, há um avanço maior, estamos saindo disso, a mensagem Pentecostal não se misturará com isso, porque outro dia, é tudo a palavra de Deus, porém, está edificando, como os pés, braços subindo, está formando uma noiva, para o arrebatamento, está vendo? Não desloque aquelas pessoas para trás, elas viveram para a sua mensagem, todas elas sairão, que estiveram na noiva, quer dizer, os que viveram lá atrás, quer dizer, não, não vai dizer, não, eles estão perdidos, não, eles viveram a autenticidade do que era no seu dia, eles estarão lá, os luteranos, os eslianos, os pentecostais, mas aqui no final, há uma noiva palavra, amém, aquele grão de trigo, teve que cair na terra, do mesmo modo que Jesus teve que cair, a igreja morreu, desapareceu, parece que ia desaparecer completamente, mas ela ressurgiu, e ela tem que chegar ao mesmo grão original, amém, para se levantar novamente, assim a igreja do pentecoste teve que cair, ela teve que entrar na terra, e aquela tenebrosa idade média, qualquer trigo, qualquer grão, que vai para a terra, ele tem que ficar naquele tempo obscuro, para germinar, amém, porém começou a brotar em Martim Lutero, veio diante através de Wesley, adiante através, até pentecostes, agora chegando para sair para o grão, passou pelo movimento pentecostal, chegando para o grão, e agora os sistemas denominacionais, que eles deixaram para trás, eles são tolos, isso é tudo, há de ser queimado aquele sistema, o sistema denominacional, porém o verdadeiro grão de trigo, que saiu de cada uma daquelas reformas, será arrebatado na noiva, tudo isto formará a noiva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória ao Senhor Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Deus designou sua palavra para cada era, é uma parte para cada era, veja, a cada uma dessas eras, tem de manifestar isso que ele designou, e ele também preordenou homens para esta era, para cumprir a palavra, teve um homem, um mensageiro ali, veja, toda vez que ele designou sua palavra, ele designou homem para aquela era, e quando ele designou o tempo de Moisés, lá estava Moisés, para aquela era, para aquele tempo, quer dizer, quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto, cada era, e ele designou o seu homem, preordenou, como a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, o dia como ele pregou, reconhecendo o dia, e sua mensagem, o dia que você está vivendo, é sua mensagem, a mensagem para aquele dia, os luteranos foram salvos pela mensagem de Lutero, mas você não é salvo pela mensagem de Lutero, você é salvo pela mensagem de hoje, é, agora, existem aí ideias, talvez você não ouviu, e não perdeu nada, em ouvir, mas que dizem, não, você agora tem que crer no fulano, já não é mais no irmão Branagh, não é mais Jesus, eu escutei um, um pretenso ministro dizendo isso, não, você não é salvo por crer na mensagem de William Branagh, ou de Branagh, como ele disse, ou crer em Jesus, você tem que crer no, eu não vou dizer o nome que chamo lá, que absurdo, como disse alguém, veja se eu estou ali na esquina, eu não estou lá, eu estou aqui, veja se eu sou tolo para acreditar nessas coisas, não existe nenhum homem especial, depois do sétimo anjo, existe o ministério quíntuple, pastores, apóstolos, profetas, mestres, e assim sucessivamente, para o aperfeiçoamento dos santos, não é? Oh, que coisa, como a instrução, e a sabedoria desse mundo, transformaram a igreja, em um, um bando de fracotes, é, um bando de fracotes, a sua instrução, seu sistema educacional, ciência, civilização, são do diabo, e a civilização do diabo, a Bíblia assim diz, sim, nossa civilização virá, não terá nada a ver com a civilização do mundo, não é nada disso, de modo algum, haverá uma civilização diferente, dessa civilização, e esse mundo científico, e temos, quanto mais ciência, científicos, nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas, para matar, e tudo mais, é isso, o tempo, em que nós estamos vivendo, meus amados, o encerramento, do tempo, e você ver, as pessoas são muito sábias, como disse o profeta, Roger, você, você tem conhecimento, você tem um doutorado, carregado na sua mão, com um aparelhozinho desse, não é? se você não sabe, você pergunta para o Gugu aqui, não é? Ele vai te dizer tudo, você sabe tudo, cuidado, isso pode te atrapalhar, não quer dizer que você não, não possa saber, você pergunta, ô, senhor Gugu, vai chover amanhã? Ele diz, não, não, amanhã não, vai chover um pouco só, ô, a história lá, quanto tempo foi fundada aquela cidade, ele te diz, ele sabe tudo, o doutor Gugu sabe tudo, não é? Mas ele não te diz, como você pode estar preparado, para esse arrebatamento, não, pergunte para ele, como eu posso estar preparado, para ir no arrebatamento, ele não sabe, ele é burrinho nisso aí, não é? Ele nem crê nisso, mas você crê, aleluia, louvado seja o nome do senhor, que ele nos ajude, o tempo está se findando, meus amados, é hora dessa noiva, ser a noiva palavra, vestida completamente da palavra, agora, nós verificamos, que eles disseram, que alguns dos protestantes, querem manter sua Bíblia, ora, disse, a Bíblia não passava, eles disseram, que a Bíblia não passa de um livro, história da igreja, assim que diz o católico, isso foi lá no tempo aí, no que o irmão estava pregando, vocês estavam dizendo, olha, nós queremos uns unir, irmão, eu participei, no ano, no ano 71, eu creio que foi, eu participei ali no, eu era, era obreiro da Assembleia de Deus, meu pastor, Ciro Ramon Peralta, me convidou lá para participar do encontro, 400 pastores, de várias partes do mundo, para tratar do concílio, Ciro Ramon está falando desse concílio, e ali, eu já estava tratando ali, reuniu pastores de, de várias partes do mundo, que estavam ali, mais brasileiros, mas tinha do Equador, tinha de vários países, e lembro que tinha um pastor lá, parece que era Pedro, o nome dele, que era lá de Quito, no Equador, ele fazia programa narrado de Quito, e já naquele tempo, participei há, 50 anos atrás, quase 50 anos atrás, então, uma banda está falando aqui, e eles disseram, olha, os protestantes creem na Bíblia, mas a Bíblia é um livro histórico, mas hoje, o que é que é os protestantes hoje? Eles estão pregando o que é a Bíblia hoje? Estão pregando prosperidade, ficar rico aqui na terra, eles não estão pregando vida, santidade, não estão pregando a Bíblia mais, conseguiram se infiltrar, e aos poucos tiraram da Bíblia, esse é o tempo que nós estamos vivendo, então disse, foi a igreja, não a Bíblia, eles dizem, não, a Bíblia é só história, é a igreja, e a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez, que mentira sutil é essa? Ora, nós temos tido a Bíblia por 3 mil anos, o Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos antes da vinda de Cristo, apenas uma coisa sutil do diabo hoje, e nós verificamos nesse dia, quando esta grande zombaria, escárnio da Bíblia, e tentando lançá-la fora, Deus tem que julgar a igreja por alguma coisa, e ele não pode fazer por outra coisa, não podem descer a rua, e aprender a dizer que estou a 30, ou seja, não pode descer, ele disse, eu não posso ali descer a rua, e estou andando a 30 milhas, em uma zona de 20 milhas, então existem leis, como existe, como ele está dizendo, existem leis que normalizam o trânsito, assim que a Bíblia determina as coisas, Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia, nós sabemos isso, há um juízo se aproximando, assim, se ele vai julgar pela igreja católica, qual igreja católica? Porque não é só uma, tem a igreja católica romana, tem a grega, e tem outras que surgiram também por aí, independente, mas ele disse, se ele, está vendo, se ele vai julgar pela metodista, os batistas estarão perdidos, não, ele vai julgar o mundo, a igreja, pela palavra, não é se você foi desse, o daquele, daquele outro, não, é se você esteve na palavra, é se a sua vida se enquadrou com a palavra, está vendo? Pelo que ele julgará, ele diz que julgará por Cristo, e Cristo é a palavra, e assim, e assim é a palavra de Deus, com que ele julgará, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, o mesmo de ontem, hoje, e eternamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu vou ficar aqui, com essas escrituras, vou marcar aqui, para nós continuar, se Deus nos permitir, no próximo, no próximo domingo, a gente continuar com essa mensagem, talvez até, não vai conseguir encerrar, mas que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que ele tenha de nós misericórdia, e que nós demos valor, a sua graça, que nos é oferecida, não é, vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar um, vamos cantar um corinho, renova-me, renova-me Senhor Jesus, já não quero ser igual, ponha em mim teu coração, amém, ele quer fazer isso, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluia, aleluia, vamos cantar, renova-me Senhor Jesus, renova-me Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti, necessita mais de ti, inclinemos nossas cabeças, e oremos ao Senhor, se você aqui, na igreja, ou lá, na sua casa, você precisa tomar uma posição, o faça, não endureça teu coração, se você sabe que não está vivendo como devia, se você apenas, como diz o profeta, dá um passeio, você anda para lá e para cá, mas não se firma, tome posição, aonde você estiver, Deus está te vendo aí, Ele muda, muda o quadro, muda a tua vida, realmente creia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vamos, nos achegar a presente do Senhor, em uma palavra de oração, uma palavra de oração, vamos colocar aqui, diante do Senhor, eu só olhar rapidamente aqui, se há mais algum pedido, pedidos, é bom outra hora, os que estão ali na mídia, já selecionar os pedidos, né, é bom sempre a gente lembrar, de orar pelos que estão na internet, que estão pedindo oração, coloca os nomes, pedindo oração, mas eu creio que, creio que é este, né, nós vamos então, colocar aqui, diante do Senhor, e vamos orar, Pai Celestial, nosso amado Senhor, te agradecemos, por tua graça Pai, por tua misericórdia, por teu amor divino, que tem nos alcançado, agradecemos, por ter nos escolhido, para ouvir a mensagem, receber a mensagem, do último anjo, sétimo anjo, o Elias de Malaquias 4, Pai Santo, ajuda os teus filhos e filhas, ajuda cada um Pai, os que estão aqui, os que estão nas suas casas, nós os colocamos, odiando o Senhor, nós pedimos a graça, a misericórdia, a favor de cada um, abençoa os pedidos de oração Pai, nós colocamos nas tuas mãos, que o Senhor os abençoe, e os conduza, na tua perfeita vontade, no santo nome, do Senhor Jesus, e para a glória, do teu nome, se é uma pessoa doente, cura, manifesta teu poder, tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ou que o teu poder, destrua todo o mal, Pai, e essa pessoa, que está tomando posição, pelo Senhor, que está tomando posição, por Cristo agora, que o Senhor, estenda a sua mão, de graça, ajude, dê o Espírito Santo, a ela, para se fortalecer, no Senhor, em nome de Jesus, e por amor, do teu nome Pai, é a nossa oração, no nome santo, Senhor Jesus, em nome, do Senhor Jesus, em nome, de Jesus, em nome, do Senhor Jesus, aleluia, cantemos ainda, da sublime graça, sublime graça, do Senhor, que a honra, infeliz, salvou, eu cego, fui, mais vejo, já, perdido, ele me, achou,